Vamos dar uma olhada então, como é que ficou a rodada completa da Série C do Campeonato Brasileiro? Antes, eu quero antes então trazer a tabela, vamos trazer a tabela e o Lúcio César vai trazendo a tabela desse Campeonato Brasileiro. Fique à vontade, Sassá, para falar sobre a tabela e aí uma rodada e o Botafogo está ali, o Botafogo saiu do G8, ele já estava fora do G8 e com a rodada de ontem vamos ver onde ficou o Botafogo, pois não, Sassá? O Ipiranga empatou ontem, foi o Ipiranga que empatou ontem, é isso, Ipiranga e o Campeonato Brasileiro 1x1. Gente, é assim, quantos times estão com 12 pontos? Desculpa, Ipiranga não, acho que foi o da Paraíba. O da Paraíba empatou ontem com o Campeonato Brasileiro, foi para 13 pontos. Eram 6 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times que estavam com 12 pontos, agora são 6. Muito equilibrado por enquanto, mas o Botafogo não pode tirar o pé no quesito G8. E aí sim, até mais G4 depois, com esse novo treinador como o Paulo Barca. A tendência é ele vencer o Mirasol, a gente espera muito que ele vença esse Mirasol, tem time para isso, tem a torcida do seu lado, a empolgação da torcida eu acho que eu gostei, estou gostando, porque mesmo o jogo, esse jogo aí que é de um domingo aí no finalzinho da tarde, mas o público pode ir, o torcedor pode ir sim, tem que ir ao estádio Santa Cruz, apoiar esse Botafogo, vai precisar muito. O Paulo Baier, gente, o Paulo Baier usa muito, quando fala em bom sentido, a torcida, a torcida do lado do Paulo Baier, os times do Paulo Baier sempre realmente conquistaram alguma coisa, alguns objetivos aí, a torcida estando do lado deles, então a torcida vai ter que voltar ao estádio, aqueles 1.500 pagantes, 2.000, vai ser muito pouco para o Paulo Baier, vai ter que ser 3.000, no mínimo 2.500, 3.000 para cima, para ajudar esse Paulo Baier no quesito como treinador de motivar o elenco, então está aí Mirasol com 16 pontos, o ABC 13, em segundo colocado, o Botafogo da Paraíba somou um pontinho em casa, empatou em terceiro colocado com 13 pontos, aí depois vem aquela leva de times com 12 pontos até o oitavo colocado, Ferroviário, Paissandu, Figueirense, Ipiranga e Manaus, o Manaus também empatou, último jogo em casa, estou dando só lembrando, porque tem times também perdendo pontos dentro de casa, e o Volta Redonda nessa primeira parte em décimo, em nono, com 10 pontos, e o Reno também em décimo com 10 pontos. Bom, vamos dar uma olhada na segunda parte da tabela, Mirasol já deu uma esticada boa, cabe ao Botafogo pará-lo, o Botafogo caiu uma posição, vem para 11º lugar o Botafogo, 12º Floresta com 10, 13º São José com 9, 14º Campinense com 9, 15º Aparecidense com 8, 16º vitória. O Brasil de Pelotas na zona do rebaixamento, mas deu uma mexidinha ali também, né Sassão? É, o próprio Campinense também, né, foi para 9 pontos. Esses times aí, eu acho que até incluo o Botafogo, do 11º para baixo, ainda não engrenou, né? Não mostrou. Talvez o Floresta, que deixou a desejar nessas últimas duas rodadas, o próprio Botafogo também, né, só que não engrenou. Então, assim, o Vitória não engrenou, eu acho que o Paracidense até mostrou um bom futebol, mas também não engrenou. O Cezinho, o São José, né, o Zequinha, também só está fazendo pontos dentro de casa, quando vai fora, perde. Enfim, então, ele se desce o primeiro para baixo, não engrenou. Esperamos, né, que o Botafogo possa pegar um V6, um V8, um turbo, ganho de viração, engrenho de vez nesse campeonato e chego com moral já na próxima fase, eu acho. Bom, então está aí o Botafogo, a gente vai dar uma olhada aqui e eu posso fazer isso aqui no meu celular? Pois não, Sassão. A primeira tela, depois do Lanzinho poder voltar, o saldo de gols do Pai Sandu, gente. Sete gols, né? Sete gols, comparando com o Botafogo, é o saldo zero, né? Como que vai ter o grande desafio do Paulo Baio, né? Fazer esse time atacar um pouco mais, ser agressivo um pouco mais e, principalmente, não só não atacar muito, né? Ser mais cirúrgico, ser mais eficiente no ataque, o grande desafio do Paulo Baio. Nossa, sensacional, hein? Bom, agora eu estou levantando aqui, só vou pedir, pode manter essa tela? Porque eu vou fazer uma conta de padaria aqui. Vamos ver se vai dar certo a minha conta de padaria. Estou abrindo aqui, a internet brasileira é uma presa. E se você quiser voltar também, Lanzinho, a segunda tela, só rapidinho, acho, só para... Você vê, então, olha, a segunda tela, quando eu falei que no 11º ainda ninguém engrenou, olha o saldo de gols desses nove clubes aí, né? Nove, não, dez, né? Desculpa. Desses dez, ó. Estou no saldo zero, um, menos um, menos quatro. Então, também, um grande desafio esses times aí é fazer o time fazer gol. Lógico, tem times aí que tomou muitos gols, principalmente o Botafogo, né? Que tomou quatro do Paissandu, né? Enfim, a gente espera que melhore também a defesa, né? Não só o ataque, né? É, eu estou vendo aqui, deixa eu só... Enquanto você vai comentando aí, legal, enquanto você vai comentando aqui, eu só vou procurar... É verdade, o Vini está trazendo a informação legal. Na primeira tela, Lanzinho pode voltar depois. Na primeira tela, o Botafogo ganhou do ABC, ganhou do Botafogo da Paraíba, né? Perdeu o Ferroviário, perdeu o Paissandu. Então, ele já jogou com os quatro primeiros colocados. Desculpa, os três, né? Falta o Mirassol agora. Vai matar os quatro primeiros colocados do Botafogo, hein? Bom, vamos. Detalhe importante também. Eu estou procurando aqui, para o torcedor entender, e agora já achei. Então, vamos manter a tela. Qual é a situação se o Botafogo não ganhar? Vamos lá. Mirassol vai enfrentar o Botafogo, beleza? Está tranquilo. Deixa eu procurar o ABC de Natal. O ABC de Natal vai jogar em casa com o Brasil de Pelotas, ok? É, eu só preciso da primeira tela, Lanzinho, para eu ir traçando o... Bom, pode ser também. Dessa maneira muito prática, bem legal. Então, vamos lá. Aí você só vai trabalhando, voltando à classificação e à rodada. Porque se o Botafogo não ganhar do Mirassol, a coisa é um pouco mais delicada, o buraco é mais embaixo. Então, eu posso ver aqui, Luan. Olha, eu vou te ajudar, nós vamos fazer ao contrário. Classificação. Para mim está melhor. Pode manter, pode manter aquela tela. Eu só inverto aqui e eu toco aqui. Bom, vamos lá. O Mirassol vai jogar com o Botafogo, perfeito. E aí é o Botafogo da Paraíba, é o vice-líder. Botafogo da Paraíba vai entrar em volta redonda lá no interior do Rio de Janeiro, ok? Então, Botafogo da Paraíba, volta redonda. Hora de casa. O ABC de Natal é o terceiro colocado. Brasil de Pelotas. Ele pega o Brasil de Pelotas em casa, ok? O quarto colocado é o Ferroviário. O Ferroviário vai sair para pegar o Figueirense no Orlando Scarpelli. Até a rodada está boa, né? Eu não acho, por exemplo, que... O ABC vai ganhar do Brasil de Pelotas, mas eu não acho que o Botafogo da Paraíba ganhe do volta redonda lá no Raulinho de Oliveira. Também acho que não. Que, para mim, torcedor, é o estádio mais bem aproveitado do Brasil. Do Brasil. O estádio Raulinho de Oliveira é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, debaixo do estádio, em volta do estádio, tem centros médicos. São várias UPAs, vários postos de saúde, atendimento ao público como se fosse o poupa-tempo. É fantástico, fantástico, fantástico. Raulinho de Oliveira é um estádio maravilhoso todo. E é estádio da cidade, não é estádio do time. Então, poderia se pensar num estádio municipal com tudo embaixo, né? Isso é sensacional. Vamos adiante. O Ferroviário, então, vai enfrentar o Lanornau. Pai Sandu. Pai Sandu é o quinto colocado. Joga em casa contra Manaus, né? Manaus. Ah, mas vai matar o Manaus. Vai matar o Manaus. Perfeito. Figueirense está em sexto colocado, ele vai enfrentar o Ferroviário. O Ipiranga é o sétimo colocado. Aí vai fora com o Alto, né? É. É. Jogar com o Alto fora. Muito bem. O Alto está bem. Volta Redonda é o nono colocado. Já dissemos aqui que ele vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Botafogo de Ribeirão Preto vai enfrentar o Mirassol. O Floresta está atrás do Botafogo. Décimo segundo colocado. Sai para enfrentar o Remo. Está morto. Eu acho. O Vitória. Campinense. Perdão. O São José, o décimo terceiro. São José vai enfrentar. Cadê o Zequinha? Cadê o Zequinha? Eu acho que é Atlético Cearense. É. Atlético Cearense. No campo? Ah, vai matar o Atlético Cearense. Fácil. Então, aqui. Eu acho que é bom a gente olhar para quem está atrás do Botafogo, né? O Floresta, então, vai enfrentar o Ipiranga em casa. Atrás do Botafogo está o São José, que vai pegar o Atlético Cearense em casa. Aparecidense está atrás do Botafogo. vai pegar o Confiança fora. O Vitória está atrás do Botafogo. Vai pegar o Campinense, campeão paraibano, lá em Campina Grande. Está ruim para o Vitória, não? Eu achei que estava ruim para mim, mas está pior para o Vitória. Brasil de Pelotas, está na zona do rebaixamento. E pega o ABC, que está aí. Pega o ABC. Confiança, zona de rebaixamento. Pega o Aparecidense em casa. Vice-Lanterna, Atlético do Ceará. Está morto. Pega o Zequinha no campo sintético. E o Autos, que é o Lanterna, 3. Aí também não tem nada a ver, mesmo que ganhe, não vai oferecer perigo nenhum ao Botafogo. É bom o Autos fazer pontos, o Atlético Cearense fazer pontos, porque ajuda o Botafogo, né? Quem é que pode passar o Botafogo? Cadê o Botafogo, 9? Quem é que pode passar o Botafogo? Quem pode passar o Botafogo? Eu acho que sim, volta redondo. Aparecidense, Campinense, São José e Floresta. Passam por pontos. Porque o Botafogo tem 10. O Botafogo tem 10. Floresta tem 10. Pode passar. Se empatar, não passa o Botafogo. São José, só passa o Botafogo se ganhar. Se empatar, ele não passa o Botafogo. Campinense, ele passa o Botafogo para o pontos. Ele pode fazer 12, porque ele tem 9. O Aparecidense pode fazer 11. O Botafogo tem 10. O Vitória tem 7. Mesmo que ele ganhe, faz 10, ele perde no saldo de gols. Por pontuação, quem pode passar o Botafogo com 10? Aparecidense, que pode fazer 11. Campinense, pode fazer 12. São José, pode fazer 12. Floresta, pode fazer 13 pontos ganhos. Lembrando que se o Botafogo empatar ou perder, né? Claro. Mas se ele vencer, aí chega do jogo de vez. Se o Botafogo vencer, aí o Botafogo vai ficar de bem com a vida. Ele vai sair lá para 13. E é o que precisa, né? Porque treinador novo, diante dessa torcida, tem que quebrar esse tabu. Falei ontem aqui. 5 anos que não vença o Juraçal. 5 anos. A propósito, nós temos isso na tela aí, hein? Atenção, nós temos na tela. Toninho super atacado é preço de atacado no varejo. Faz tempo que o Botafogo não vence mesmo o time do Mirassol, hein? E a entrevista do presidente da Federação Paulista, você curtiu ontem? Pode mudar. Eu falei assim que quase certeza que vai ter mudança. Eu acho também. Pelo que ele falou, já tem uma equipe de cada time programada, uma comissão de presidentes fazendo, vai ter mudança. E o Adalberto que está comandando essa mesa aí. Então é muito provável que tenhamos mesmo mudança. E está certinho, né? Porque o Botafogo, quantos anos está na primeira divisão? Tem que comandar mesmo, né? Depois do Ituano, é o time com mais tempo na primeira divisão. Então, olha aí, vamos dar uma olhada. A nossa equipe de produção com o Vini e com o Luan levantaram. Está aí na tela para você. Vamos começar em 95, não é? Botafogo 1 a 0 no Mirassol pela Série C. Série C de 95, Mirassol 0, Botafogo 0, não é? Aí a gente pula para 2009. Em 2009, Botafogo 2, Mirassol 2, Botafogo 3. Em 2010, Mirassol 1, Botafogo 1. Em 2011, aí o Botafogo lavou a alma. 3 a 0 em cima do Mirassol, lá em 2011, não é? Só que em 2012, o Mirassol deu troco. 3 a 0 no Botafogo. Em 2013, o Mirassol 4 a 3 no Botafogo, hein? Ah, esse jogo. Depois, em 2000, pela Copa Paulista, em 2014, Mirassol 0, Botafogo 0, né? Depois, em 2014 ainda, Copa Paulista, o jogo da volta, Botafogo 3, Mirassol 1. Depois, Copa Paulista de 2017, Botafogo 3, Mirassol 1. Copa Paulista 2019, Mirassol 1, Paulistão, perdão. Mirassol 1, Botafogo 1. E esse aí, de 2020, é para esquecer, hein? Esse aí foi para bater na bunda sem calça, hein? Botafogo 0, Mirassol 6. Isso foi lá em 2020. Depois, em 2021, Mirassol 2, Botafogo 1. Depois, em 2021, Mirassol 3, Botafogo 1. E no ano passado, Mirassol 1 a 0, não é? É em cima do Botafogo. O que me chama muita atenção são os resultados de 3, né? Cada um 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, meia dúzia, não é? Nesses últimos anos, nós, assim, né? Quando fala nós, é torcedor, que gosta de futebol, nós temos que falar o seguinte. O Mirassol montou time bons, com times que atacava, com times que produzia, com times que fazia gols. E aí foi e pegou o Botafogo, né? Seja Paulista ou Série C. Então, tá aí, ó, né? O time que o Mirassol montou nos últimos anos. Se nós, vamos lembrar aqui, me fala um time bom nos últimos 3 anos, 4 anos que o Botafogo montou, comparado com o Mirassol. E aí nós falamos aqui, né? Olha, tem um jogador aí, aí o Mirassol vai lá e busca. Ó, tem um jogador que se destacando aqui, aí o Mirassol vai lá e busca. Né? Não é só o Camino, que já passou por aqui, não é? Outros jogadores, né? Outros jogadores que passaram para o Mirassol e estão se destacando aí. Hoje o Daniel Borges, que alguns, eu falo alguns, que é mais de um, torcedores não queriam mais o Daniel Borges aqui no Botafogo, hoje está numa Série A do Brasileiro. Ó, olha eu levantando o dedinho aqui, ó. O Daniel Borges está na Série A do Brasileiro. Hoje é um dos destaques do Botafogo do Rio. Jogando de lateral esquerdo, porque ele é lateral direito, mas como o lateral esquerdo às vezes não está bem, ele colocou de lateral direito, né? O treinador do Botafogo do Rio, que é portuguesa também, né? É, caramba, eu estou aqui mexendo no celular, né? Para ver os queridos amigos. O Fabrício está jogando muito bem também, uma Série B do Brasileiro, não lembro, acho que não está, o Fabrício, também muito bom jogador. Para mim, cabia de uma luva aqui no Botafogo, lógico, né? Salário um pouco mais alto e o Botafogo não vai conseguir pagar. Então, vamos lá. Obrigado.